Sábado 17 de dezembro de 2022, imagens aqui do nosso ônibus OS Turismo. Estamos aqui no Porto Preguiças Resort, um dos lugares mais lindos aqui em Barreirinhas. E você acompanha o porquê do nome Porto Preguiças Resort. Fica em frente ao rio Preguiças e a gente observa que há muitas paisagens lindíssimas.